Olá, muito bom dia, já estamos no ar, estamos ao vivo aqui pela TV Ponta Verde, uma emissora do Sistema Opinião de Comunicação. Ai, gente, pra equipe do Tudo de Bom, hoje é o último Tudo de Bom, é a última sexta-feira de 2016 e eu quero começar já agradecendo, agradecendo a você que nos proporcionou o carinho da sua audiência neste ano e queremos você juntinho com a gente em 2017. Vamos deixar combinado? Eu e você, você e eu, combinado, hein? Então, segunda-feira, 2 de janeiro, eu tô aqui e eu vou querer ver você aonde? Aí, do outro lado, juntinho com a gente, porque aí na segunda-feira a gente vai iniciar um ano mais do que abençoada. Mas você já foi lá no nosso Instagram hoje? Ainda não? Como assim? Vai lá, dá tempo, arroba Tudo de Bom, underline a L, já tem foto, já tem vídeo, acredito que seja um vídeo. Eu ainda não passei lá no nosso Instagram, eu passo daqui a pouquinho, porque você sabe que eu sou transparente e sincera, mas eu quero que você passe lá primeiro do que eu. Agora, pra encerrar 2016, de uma forma bem especial, eu tenho aqui comigo a Carlinha, que por onde eu passo, eu dou um jeitinho de levá-la comigo, porque realmente ela é uma pessoa muito especial, abençoada e abençoadora, porque ela nos abençoa com a sua voz, com o seu dom. Bom dia, Carla Araújo. Bom dia, meu bem, tô feliz de estar aqui com você. Você me traz sorte, você sabe isso, né? Amém, amém. A gente sempre se encontra aí na hora certa, né? É verdade. Então eu tô muito feliz de estar aqui nesse último programa de 2016, com meu querido Adriano Serticota no violão. Vamos fazer muita música boa pra esse povo que lhe acompanha com tanto carinho, né? É verdade. Seja bem-vindo, Adriano. Bom dia. Agora vamos conversar com ela, né? Porque assim, Carlinha, é verdade, quando ela fala que a gente se encontra nos lugares, eu tava no shopping, igual uma louca, e esbarramos, aí eu, Carlinha, não sei o que, Carlinha, vai lá no último programa de 2016. É assim que a gente combina as nossas coisas e graças a Deus funciona. Vamos lá, meu amor, me conta tudo. Tem novidades pra 2017, né? Tem novidades boas, quentíssimas, né? Então, o CD tá pronto, teve um atraso na fábrica e era pra gente estar com ele aqui hoje, mas assim, as coisas de Deus não são como as nossas. Então, tudo no tempo dele, eu não me estressei, vai chegar no momento exato, acho que janeiro, dia 15, tá chegando. Tá lindo, foi feito com muito amor, com muito carinho. O Jean Bassi foi o produtor do meu CD e assim, consegui colocar nesse agora uma música minha, uma composição minha, né? Um samba, e vai ser assim, lançado muito em breve. Eu já vim pedir assim, né? E você vai vir aqui, né? Fazer essa ponte, porque o outro deu muita sorte. E você tem que fazer essa ponte aí pra gente conseguir. Não, assim que você ligar pra mim e falar assim, Aurinha já tá comigo, você vai tá aqui. Então, foi feito com muito carinho, de verdade. Me emocionei por alguns momentos, porque a música é isso, enquanto a gente não consegue se emocionar, né? A gente não tá passando a verdade. E esse CD, por vários momentos na gravação, me emocionei. Porque ele foi feito com muita intensidade. Eu não tenho, assim, um patrocinador oficial, assim, meu patrocínio é o meu trabalho, né? Até, por sinal, eu trouxe uma coisa linda pra você. Os meus brigadeiros, hoje, esse ano, na verdade, eles me proporcionaram a gravação do meu CD. E eu tirei toda a minha verba do Natal, até da semana do Dia das Crianças, e guardei pra conseguir pagar meu CD. Gente, pra quem não conhece, Carlinha tá aqui, olha que delícia. Brigadeiros, deliciosos. Carlinha também faz. Ela, além de ter o dom da voz, ela tem o dom de fazer só doce ou qualquer tipo de comida. Doce. Ela tem o dom do doce. Então, Carlinha faz brigadeiros que são deliciosos, que vale a pena você provar. Vai passar o Instagram aqui da Carlinha, você entra em contato. Gente, porque vale muito a pena. É gostoso mesmo. Então, e eu trouxe, assim, os que tem uma aceitação, a gente chama de carro-chefe, né? O de leite ninho, que é campeão de venda, eu nunca vi o povo gostar tanto. De raspa de chocolate ao leite, que também é fantástico. Então, certeza que você vai passar bem no ano novo. Ai, que delícia. Obrigada por adoçar a minha vida, não só com a sua voz, com a sua amizade, mas também com os seus doces. Eu agradeço, porque a gente não escolhe as coisas que acontecem, né? E sua amizade, de verdade, foi um presente na minha vida. Muito, muito obrigada. Quero mandar um beijo pra sua filha linda, que é minha fã, gente. A filhinha dela não pode me ver cantar, que o olhinho brilha. Isso é muito bom, né? É linda demais. Essa é a nossa verdade, essa é a entrega da gente. E essa resposta do público aqui nos deixa felizes. É verdade. Então, vamos já começar a abençoar também o pessoal de casa com música? Vamos, vamos cantar. O que você preparou aí pra gente? Eu vou cantar, eu vou cantar Esquadros, que é uma música que eu tenho certeza que você adora. Eu amo. Eu ando pelo mundo, prestando atenção em cores, que eu não sei o nome. Cores de Almodovar, cores de Frida, Calo, cores. Passeio pelo escuro, eu presto muita atenção no que meu irmão ouve. E como uma segunda pele, um calo, uma casca, uma cápsula protetora. Ai, eu quero chegar antes pra sinalizar o estar de cada coisa, filtrar seus graus. Eu ando pelo mundo, pela janela, pela janela, pela janela, pela janela, quem é ela, quem é ela. Eu vejo tudo enquadrado, eu vejo tudo enquadrado, remoto controle. Eu ando pelo mundo, e os automóveis correm para quê? As crianças correm para onde? Transitam entre dois lados, de um lado. Eu gosto de opostos, me exponho no modo, me mostro. Eu canto pelo mundo, pela janela, pela janela, pela janela, pela janela, pela janela, quem é ela, quem é ela. Eu vejo tudo enquadrado, remoto controle. Eu ando pelo mundo, e meus amigos, cadê? Minha alegria, meu cansaço, meu amor. Cadê você, eu acordei, não vi ninguém ao lado, pela janela, pela janela, pela janela, pela janela, quem é ela, quem é ela. Eu vejo tudo enquadrado, remoto controle. Gente, a Carlinha tá toda arrepiada, eu com os olhos cheios d'água, a gente já começou, né? A energia é boa demais, meu Deus do céu. Verdade, verdade. É bom demais. E quando falo meus amigos, cadê? Minha alegria? Porque a amizade é isso, é alegria. É alegria, é amor. É companheirismo, né? Chega essa época de final de ano, a gente fica assim, não, é verdade, eu acho que é uma época que a gente consegue buscar um pouquinho mais a Deus e entender o que é que precisa pra gente, né? O pessoal pergunta, o que é que você quer pra 2017? Gente, eu quero paz, né? Eu quero amor ao próximo, eu quero colher o bem, né? Eu quero poder dizer, fazer com que a minha música chegue aos corações, né? E transforme vidas, né? E transforme vidas, porque o que a gente precisa é isso, olha. É verdade. Sabe, as pessoas buscam tantas coisas que são tão, pra mim, são tão, sabe? Eu só quero paz de espírito. Amém, amém, terá. Em nome de Jesus, terá. O Jorge Henrique colocou aqui, bom dia, minha linda, beijo pra você, maravilhosa. Obrigada, Jorge Henrique. Continue indo lá no nosso Instagram. E agora a gente vai pra um rápido intervalo comercial. E na volta tem muito mais Tudo de Bom. Então você já sabe, né? Você não sai daí, porque eu tô te esperando aqui. E agora a gente vai pra um rápido intervalo comercial. E agora a gente vai pra um rápido intervalo comercial. E agora a gente vai pra um rápido intervalo comercial. E agora a gente vai pra um rápido intervalo comercial. E agora a gente vai pra um rápido intervalo comercial. E agora a gente vai pra um rápido intervalo comercial. E agora a gente vai pra um rápido intervalo comercial. E agora a gente vai pra um rápido intervalo comercial. E agora a gente vai pra um rápido intervalo comercial. E agora a gente vai pra um rápido intervalo comercial.